5 alimentos que são lixos para o seu corpo e você pode estar consumindo. Existem muitos alimentos que são muito prejudiciais ao nosso corpo e à nossa saúde e que você deve evitar ou retirar totalmente do seu cardápio. Fique ligado nesse vídeo e aprenda quais são esses alimentos para você fugir. Carnes processadas. Carnes processadas como salsichas, bacon, presunto e outros embutidos são ricas em gorduras saturadas, sódio e conservantes. Seu consumo excessivo está associado a um maior risco de doenças cardíacas, câncer coloretal e outras doenças que vão afetar sua saúde. Alimentos ricos em gorduras saturadas. Carnes gordurosas, queijos duros, manteiga e óleo de coco são fontes de gorduras saturadas. O consumo excessivo desses alimentos pode aumentar o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. E isso vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Bebidas alcoólicas. O consumo excessivo de álcool pode causar danos ao nosso fígado, aumentar a pressão arterial, contribuir para o ganho de peso e aumentar o risco de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Por isso é tão importante que se você for beber, beba com moderação. O melhor é não beber, mas se for beber, saiba dosar a quantidade. Se você é uma pessoa que não está satisfeita com seu corpo atual e busca melhorias na sua qualidade de vida, não deixe de conhecer o Lift Detox Caps, que são cápsulas que vão te ajudar a conquistar o tão sonhado emagrecimento, promovendo melhorias na sua saúde, queimando gordura localizada, acelerando o seu metabolismo que vai te ajudar a perder peso mais facilmente, além de outros benefícios. Gostou e quer saber mais? Não deixe de clicar no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Alimentos com muito sal. O consumo excessivo do sal pode levar à retenção de líquidos, pressão alta e um maior risco de doenças cardiovasculares. Alimentos processados, salgadinhos e alimentos enlatados geralmente têm altos níveis de sódio. E bons exemplos desses alimentos são o ketchup, a mostarda, queijo parmesão, cheddar, temperos prontos, esses e muitos outros que a gente sempre está acostumado a colocar no carrinho da gente quando a gente vai fazer as compras. Óleos refinados. Óleos vegetais refinados, como óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, são ricos em ácidos graxos ômega 6, que, quando consumidos em excesso e desequilibrados com o ômega 3, podem levar a inflamações e problemas na nossa saúde, como, por exemplo, doenças cardíacas. Por isso, é tão importante que você não só aprenda a dosar a quantidade de óleos que você vai estar utilizando nos alimentos, como a substituí-los, como, por exemplo, o azeite de oliva, que é muito mais saudável do que o óleo comum. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like. Até mais!